...de remédios nossos de cada dia. Ômega e ferroquelado. Água de coco. Segundo round. Lactobacillus. Espera um tempo e sinto ao calmo. O que foi, Dereza? Você tá aí parecendo o cachorro caldo mudança. Gente, para de fazer essa carinha, Tê. Para, para. Para, Tê. Para ganhar dinheiro, pessoal, baixe o aplicativo Kawai. O link estará na descrição. E utilize esse código e ganhe dinheiro. Tê.